Por recomendação médica, Bolsonaro cancela a viagem para São Paulo. A informação foi divulgada através do Twitter pelo próprio presidente eleito. Na publicação, Bolsonaro afirma que, em razão da extensa rotina e agenda nos últimos dias e poucas horas de sono, recebeu recomendação para repousar nesta sexta. Ele tinha agenda em Pirassununga, interior de São Paulo, onde participaria da cerimônia de formação de cadetes da Academia da Força Aérea. Devido à recomendação médica, Bolsonaro informou que deixou Brasília e foi direto para a casa dele, no Rio de Janeiro. O presidente eleito ainda se recupera do atentado contra ele em Juiz de Fora, em setembro. Bolsonaro teve o abdômen perfurado por uma faca, passou por cirurgias e ficou três semanas internado. Atualmente, utiliza uma bolsa de colostomia. Na semana que vem, ele faria cirurgia para retirar a bolsa. No entanto, a equipe médica do Hospital Albert Einstein decidiu adiar o procedimento para o ano que vem. Ele fará nova bateria de exames em janeiro. Enquanto isso, a equipe de transição segue trabalhando em Brasília. Hoje, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública anunciou novos nomes que vão compor sua pasta. O ex-juiz Sérgio Moro escolheu Adriano Marcos Furtado como o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Atualmente, ele é superintendente da corporação no Paraná. Para a Secretaria de Defesa do Consumidor, Moro disse que entra o advogado Luciano Chin. Moro afirmou que a intenção é incentivar ações preventivas para reduzir conflitos entre consumidores e fornecedores. Moro afirmou que a gente tem que ver com isso.